Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. E antes de a gente falar sobre o papel do Biden, no caso do Brasil, vamos deixar muito claro. Sim, Biden é o presidente americano, com todos os interesses imperialistas dos Estados Unidos, em todas as partes do mundo, com todos os crimes, com todos os apoios a outros estados que cometem crimes. Então, não é uma passada de pano no Biden, não é uma transformação do Biden no líder dos progressistas, não é nada disso. Agora, o que nós estamos fazendo é contar a história do que aconteceu na relação entre Brasil e Estados Unidos e como o posicionamento específico de Biden, isso já no final do governo Bolsonaro, foi fundamental para que, claro, houvesse, pelo menos da parte externa, nenhum tipo de chancelamento a uma ruptura democrática no Brasil. O que eu trago na minha coluna é basicamente um calendário do que aconteceu desde o momento em que Trump perde as eleições dos Estados Unidos, Biden chegou ao poder, no governo brasileiro era Jair Bolsonaro no poder, e aí as várias visitas de secretários da defesa dos Estados Unidos, dos chefes, basicamente, inclusive da inteligência americana, todos mandando recados muito claros para o governo Bolsonaro de que não haveria qualquer tipo de respaldo em relação a uma ruptura democrática no Brasil. Em outras palavras, se alguém inventasse um golpe no Brasil, não contariam com o apoio americano. Basicamente, foi esse o recado do governo Biden ao governo Bolsonaro. E aí o que acontece? Justamente, em primeiro lugar, na eleição, em 2022, há uma chancela do governo Biden em relação às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral brasileiro, depois, na posse, mais uma vez, uma chancela à posse de Luiz Inácio Lula da Silva, e depois, naquele dia 8 de janeiro de 2023, uma condenação por parte de Biden em relação a tudo que aconteceu. Agora, você poderia falar, Mauro, calma aí. Então, agora, de repente, o governo americano virou um defensor da democracia, etc. Não. Nós sabemos muito bem que Biden estava preocupado, acima de tudo, com o que isso representaria para a própria extrema-direita americana. Até que ponto o que acontecia no Brasil poderia se espelhar, poderia reforçar a ideia, justamente, do trumpismo nos Estados Unidos e a extrema-direita. Mas o fato é que, nesse período, essa atuação de Biden acabou ajudando o Brasil. Não foi o motivo definidor, não foi isso, mas acabou ajudando o Brasil a evitar um golpe de Estado. É, nem que pelo interesse primeiro dos Estados Unidos. Aliás, isso também, hoje, Amil, tenho visto muito nas redes sociais as pessoas associando a imagem da Kamala Harris à população negra ou a alguém que defende a pacificação do mundo. A gente sabe que não é isso. As conjunturas internacionais exigem uma análise mais complexa do que é isso. Nem ela é uma representante, de fato, da população negra ao redor do mundo. A gente sabe que não é isso. É uma análise difícil, é uma análise complexa e multifatorial. Não dá para agir com simplismos. E como eu disse mais cedo, o presidente Lula se manifestou também, né, Jamil? Como é que você viu esse posicionamento? Ele mencionou o Biden, mas disse que a escolha é dos norte-americanos. E o Brasil vai se relacionar, o Brasil institucionalmente, com os Estados Unidos e quer se relacionar, seja ele ou o presidente ou a presidente que for. Diego, essa é a posição do governo brasileiro e eu fui apurar justamente no seguinte sentido. Nós, como potência regional sul-americana, não temos como, vamos dizer assim, abrir uma frente de batalha, nem ideológica, nem comercial, nem de nenhum outro natureza, com um eventual governo Trump. Não. Então, essa não é a postura do Brasil. O Brasil vai trabalhar com o governo que estiver no poder no outro lado, inclusive, porque essa é justamente a ideia da não ingerência nos assuntos domésticos de um outro país. Muito bem. Agora, a grande preocupação do governo Lula é se do outro lado, no eventual governo Trump, houver, aí sim, ações que cruzem algumas linhas vermelhas. Então, por exemplo, passar a chancelar, a autorizar essa narrativa falsa, mentirosa do bolsonarismo de que existe uma ditadura no Brasil e que, portanto, o governo americano precisa fazer algo. Claro, agora, no governo Biden, isso está sendo, obviamente, ignorado pelo executivo. Agora, o que aconteceria se for Trump no poder e, eventualmente, endossando essas narrativas falsas do bolsonarismo de levar adiante essa ideia de que existe uma ditadura no Brasil? O que é que poderia acontecer? Então, claro, são esses os elementos que o Brasil acompanha com muita atenção para saber, olha, da nossa parte, e é o que o presidente Lula falou hoje, vamos trabalhar com quem estiver do outro lado. Agora, claro, depende também do outro lado. Trabalhar com o governo brasileiro, como fez George W. Bush há 20 anos, Bush trabalhou com o Brasil, ou querer desestabilizar, por exemplo, a região, não só o Brasil, mas outros movimentos de extrema direita também na América do Sul. Então, esse é o contexto, tem ainda a COP30, que pode ser um complicador, porque isso, porque, claro, se o Trump volta à presidência e, mais uma vez, sai do Acordo de Paris, se ele sair do Acordo de Paris, ele não vai para a COP30 em Belém. Se ele não vai para a COP30 em Belém, é, obviamente, uma conferência esvaziada quando você não tem a superpotência mundial, basicamente, pulando, saltando o teu próprio evento. É isso aí, vale lembrar que os Estados Unidos já patrocinaram várias, e patrocinam várias ditaduras pelo mundo, a depender do interesse deles, mas não era do interesse deles que uma ditadura ocorresse aqui no Brasil sob o comando de alguém como Jair Bolsonaro. Jamil, eu sei que você tem compromissos, meu amigo, obrigado pela análise, um abraço, viu, bom trabalho para você. Boa noite aí em Genebra. Obrigado, meu caro, bom dia para vocês todos aí e para os nossos próximos participantes, que, obviamente, sabem muito melhor do que eu o que vão falar. e aí o包括